Fique de olho na sua aposta, do início ao fim do sorteio e boa sorte. Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. Já começou o sorteio da Loto Fácil, boa sorte pra você. Bola laranja, 19. Laranja, número 19. Loto Fácil, último sorteio desta quinta-feira. Bola preta, número 07. Preta, 07. O Globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. E aí, tá com sorte, tá marcando? Vamos seguir sorteando. Mais um número chegando. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loteria as caixas, já pensou? Bola amarela, 02. Amarela, número 02. Já foram realizados os sorteios da Quina, da Dupla Sena, do Dia de Sorte, da Time Mania. E agora, Loto Fácil, bola branca, número 10. Branca, 10. Concurso final 0, com o prêmio ainda maior. E pode sair pra você hoje. Boa sorte. Bola azul, número 15. Azul, 15. Bola verde, número 23. Verde, 23. Calma, você ainda tem chances. O globo segue girando. Mais um número chegando. Bola rosa, 16. Rosa, 16. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Loteria as caixas, todas as noites milhões em prêmios pra você. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. A décima primeira dezena sorteada na Loto Fácil. Você ainda tem chances. Estamos na torcida. Bola azul, 05. Azul, 05. Ainda faltam 3 números. O que será que vem por aí? Bola verde, número 03. Verde, 03. Sua sorte pode vir com este número. Bola verde, número 13. Verde, 13. E agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola laranja, número 09. Laranja 09. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 2620 da Loto Fácil. Confira comigo. Os números sorteados foram 19, 07, 14, 01, 18, 02, 10, 15, 23, 16, 11, 05, 03, 13 e 09. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, era o que você esperava? Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. loterias.caixa.gov.br